Fala pessoal, eu sou o Guilherme Figueiredo e agora eu vou mostrar pra vocês uma ferramenta muito interessante do modelo TD17 que é a possibilidade de criar sons em múltiplas camadas. O que seria isso? De acordo com a força que eu toco, no mesmo sensor eu consigo ter até dois sons diferentes. Como que faz isso? Vamos lá! Então aqui, peguei um kit de usuário, vou apertar o botão Assign, vou selecionar a caixa tocando nela e aqui tá mostrando o meu timbre principal, que é o Mahogany. Vou apertar aqui o botão Sub e vou ativar aqui Sub On, que seria o som secundário. E aqui eu vou escolher o primeiro timbre, Maple Kick, ou seja, repare que agora eu vou tocar na caixa e vai ter um som de bumbo misturado, olha só. Ok, uma possibilidade de usar o som secundário é deixar esse Layer Type em Switch, ou seja, de acordo com a força eu vou variar entre um som e outro. Então eu vou mudar aqui esse timbre de bumbo e colocar um som de Clap para deixar mais interessante. E repare que então que as notas fantasmas vai estar o som de caixa autêntico e só nas notas fortes vai ter o som de Clap. Uma outra coisa importante é este Fade Point. Se você quiser regular melhor a força necessária para trocar entre o som e o outro, você pode ajustar aqui no Fade Point. Quanto maior o valor dele, mais forte você precisa tocar para dar o segundo som. Para salvar é só voltar apertando o botão Drum Kit, que é a tela inicial, e desligando o módulo todas as suas configurações estarão registradas. Tá bom? Espero ter ajudado e até uma próxima. Valeu! Tchau! Tchau!